Apoio Globo Ei pessoal, tudo bem? Eu, eu não tô nada bem As pessoas acham que se clicar na câmera É só clicar na frente da câmera e ser famoso Então eu vou mostrar pra vocês Como são os meus episódios engraçados e divertidos E de comédia, comédia engraçada, infantil De basquete, de futebol, de tênis, de vôlei Muito mais esportes, pode praticar Então vocês podem praticar mais esportes Então, bem pessoal? Então vamos assistir esse vídeo O episódio é que... A nova chegada do Tony E algum amiguinho escreveu nos comentários Ele deu risada com emojis Para uma nova... Uma nova cidade Em Eldorado do Sul Não é? Então... Vocês vão ver Que essa cidade é muito linda Muito linda Que tem um bairro San Suci Tem uma igreja Muito mais Vocês podem ver aí E tem uma série de basquete Séries muito mais Uma série de basquete Eu sou da uma série Eu sou de um filme dos carrinhos A grande corrida Eu sou um carrinho animado Para animar pessoas Crianças Para animar crianças E muito... Desertidas E muito... Muito legais E... Vem! 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 Alguma mãozinha nova Veio por aí Veio aqui Pra Pra me atacar Eu quero Eu não posso ser atacado Nessa mãozinha Essa mãozinha faz tudo De bom pra mim Mas ela... Ela é arteira E ela grita nos meus ouvidos Quando eu tô jogando videogame Aaaaaah Mas não precisa se preocupar Vocês vão falar assim Quando eu tiver Gravando um vídeo engraçado Pra vocês Você vai assistir um vídeo engraçado Que a gente vai gravar Viu? É... Ai Vocês vão falar assim Ai! Que ritmo Rindo assim É... Isso é rir Isso é rir É comediante Hehehehe O amigo me escreveu nos comentários Que... No WhatsApp Que... A gente... Que a gente é engraçado Muito Chega por hoje Preciso me deitar Aaaaaah T д Minha Que a gente é engraçado Que que a gente gosta deоду Obrigado.